Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando das homenagens à Imaculada Conceição. Cerca de 10 mil fiéis saíram pelas ruas da ilha de Outeiro em 8 quilômetros de fé e devoção para render homenagens à padroeira da ilha. São 63 anos de devoção à Imaculada Conceição em Outeiro. Este ano a procissão iniciou por volta das 7h20 da manhã. Da igreja de Nossa Senhora de Fátima até a igreja de Nossa Senhora da Conceição foram percorridos ao todo 8 quilômetros, passando pelas principais ruas e avenidas da ilha de Carutateua. A procissão percorreu também as praias Grande e do Amor, onde os fiéis encheram de emoção a Grande Romaria com diversas homenagens. Ao todo foram quatro paradas durante o percurso para que os fiéis fizessem homenagens à Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Neste domingo acontece o sírio de Nossa Senhora do Ó em Mosqueiro, sob a coordenação do cônigo Cristóvão Freitas. A programação começa nesse sábado com o sírio fluvial e ciclo Romaria. À noite ocorre a trasladação da imagem de Nossa Senhora do Ó saindo da matriz para a Capela do Sagrado Coração de Jesus no Chapéu Virado. E na manhã de domingo, a serviço de Belém, Dom Alberto Taveira, celebra a missa que marca a saída do sírio. A programação segue até o dia 18, com missas, novenas e orações do terço. O mês de dezembro é dedicado à luta mundial contra a AIDS. A Conferência Nacional dos Bichos do Brasil e o Ministério da Saúde realizam no Brasil uma campanha de diagnóstico precoce. Essa semana eu conversei com o vice-coordenador da Pastoral da AIDS no Regional Norte 2 da CNBB, dentro do Nazaré Notícias. Vamos acompanhar. Aqui com a gente no estúdio está o Francisco Araújo. Ele é coordenador, faz parte da coordenação da Pastoral da AIDS da nossa CNBB do Regional Norte 2. Francisco, a gente agradece a sua presença aqui. E eu acho que o dia importante, logo para iniciar a nossa entrevista, é a gente falar dessa campanha desse ano. Por que fazer esse diagnóstico precoce? Por que descobrir logo a doença é tão importante? Bom, obrigado Larissa. Assim, a Pastoral vem trabalhando com este tema aqui no nosso regional há 11 anos. E assim, nós acreditamos ser de extrema importância que as pessoas tenham acesso gratuita e a saúde pública, nesse sentido. Então, o teste é a única forma da pessoa saber se ela contraiu ou não o vírus do HIV, que é o vírus que desenvolve, pode desenvolver a AIDS, caso esse vírus não esteja em tratamento. Então, a igreja vem se esforçando, juntamente com o Ministério da Saúde e outras organizações, para que a epidemia chegue ao fim. Então, a nossa meta, que foi lançada em 2014, é que até 2000, agora 2020, nós consigamos que 90% das pessoas estejam testadas para HIV, né? E é um desafio muito grande ainda. Francisco, recentemente, na metade dessa semana ainda, saiu uma informação que diminuiu alguns casos aqui no Brasil relacionados ao HIV AIDS. A gente pode dizer que isso se deve a quê? Ao tratamento ou justamente esse diagnóstico? As pessoas estão se prevenindo mais? Bom, é isso, Larissa. Acredito que é o seguinte, a questão primária é separar HIV, que é apenas a infecção, o vírus, da AIDS, que é o quadro clínico de adoecimento. Então, uma coisa é se falar de números de infectados, outra coisa é a gente falar de números de doentes de AIDS. Então, a gente pode observar que é o seguinte, claro que a gente tem conseguido, sim, promover uma saúde digna e fazer com que as pessoas se cuidem mais. Então, tenham atitudes responsáveis, busquem uma postura de diagnóstico, acesse a esses recursos, a esses direitos humanos, que é a saúde, informações, etc. Então, assim, claro que isso acaba impactando numa diminuição de casos de AIDS, de adoecimentos, mas, infelizmente, continua crescendo o número de infecções ainda. E, assim, isso provavelmente porque a gente tem conseguido executar várias testagens. Então, a meta 90, a primeira, que é a de testagem, ela está fluindo. Então, a presença da igreja, a parceria da igreja juntamente com o Ministério é fundamental, muito importante. Dá uma visibilidade, uma capilaridade à campanha. A gente consegue trabalhar isso na base, consegue abordar de uma outra forma essa questão, com uma linguagem mais humana. E, assim, a gente consegue, de fato, visualizar e identificar, detectar, de fato, o número real de casos. Isso, para a gente, é muito importante. Deixa a gente entender, Francisco, como é que acontece essa campanha. Ela foi lançada no último dia 29 pelo Ministério da Saúde e pela CNBB. Mas, na prática, a gente tem a informação que ela vai ser trabalhada em pelo menos 11 mil paróquias em todo o país. De que forma acontece esse trabalho? Então, nós estamos falando da campanha. Esse ano, nós temos como tema, nós podemos construir um futuro sem AIDS. Vem com a gente. Então, nós chamamos a Fafá de Belém para ser a nossa protagonista nesse sentido. E foram gravados vídeos, foram realizados spots para TV, para rádio, uma série de outras mídias. Então, assim, esse material foi disponibilizado para as paróquias, assim como o material digital para ser impresso. Então, como é que a pastoral trabalha na sua base? Nós temos, basicamente, quatro eixos de ação. A parte pastoral, que é justamente na dimensão com as outras pastorais. Nós trabalhamos nas missas, nós fazemos panfletagem. Trabalhamos na parte de incidência política, que é se fazer presente nas reuniões dos fóruns. Aqui, no caso, no estado do Pará, tem o fórum de ONGs, AIDS, frentes parlamentares. Trabalhamos também na dimensão da prevenção do tratamento, na parte técnica dessa dimensão, com os profissionais de saúde, com formações para novos agentes, para que também as pessoas vivendo com HIV AIDS tenham uma adesão total ao tratamento. Ou seja, que elas façam uso do seu antirretroviral, que elas tenham uma vida com maior qualidade. E que elas também observem que é muito importante elas vencerem o preconceito consigo mesmas. Porque, a partir daí, ela vai vencer o preconceito também social. E também tem a questão do diagnóstico precoce, que é incentivando as pessoas. Ou seja, quando a gente vai fazer palestra nas escolas, com os jovens, sobretudo, e com a sociedade em geral, claro, nós estamos incentivando o diagnóstico precoce. Então, a gente faz visitas nas casas e também, em momentos pontuais, sempre que possível, dependendo da característica de cada equipe, nós também acessamos alguns serviços, como visitas em hospitais e domiciliares, que mostram esse rosto misericordioso de Deus para as pessoas que estão mais debilitadas. Aqui no nosso Regional Norte 2, Francisco, como é que é a atuação da pastoral? Fala um pouquinho para a gente, vocês estão presentes em quantos locais? Então, Larissa, aqui nós temos a nossa sede, né, aqui na CNBB, no município de Belém. Então, lá nós, duas vezes por semana, estamos com atendimento administrativo, no dia de terça e quinta, no horário da tarde, né, de 14 até 17. E assim, aqui no Regional, nós estamos na Arquidiocese de Belém, na Diocese de Abaitetuba, de Bragança, Castanhal, Prelasia de Itaituba e Diocese de Marabá, né? Então, nesses seis localidades, vamos dizer assim. E buscamos, justamente, desenvolver esses quatro eixos que eu comentei ainda há pouco, né? Nós temos uma média de 70 agentes no nosso regional, pessoas voluntárias, são um coletivo, é um serviço, né, que elas prestam à sociedade, né? E quem são essas pessoas, né? As pessoas às vezes perguntam, mas quem são os agentes da pastoral? Então, são pessoas vivendo com HIV AIDS? Também, mas assim, não é interessante, a gente não acha importante a pessoa ter que dizer, ah, fulano é, é soropositivo, fulano não é. Isso pra gente é um detalhe, se é ou não é. O importante é estar bem, se cuidar, ser feliz e buscar se apropriar dessa qualidade de vida. Então, a pastoral da AIDS é um coletivo de profissionais de saúde, voluntários, né, profissionais de várias áreas da educação, assistência social, né, agentes comunitários, soropositivos, né, porque a pastoral existe por eles, para eles e com eles. Então, nesse contexto, nós somos um só, né? Então, pouco importa quem tem o vírus, quem não tem. Inclusive, alguns agentes sofrem um certo preconceito. Você está nessa pastoral, mas as pessoas ainda têm esse estranhamento com o tema da AIDS. E aí, ainda, dentro da igreja, alguns padres, alguns religiosos nos perguntam, mas por que esse nome pastoral da AIDS? Por que não falar pastoral da vida, pastoral da saúde? Historicamente, nós já somos advindos da pastoral da saúde e se buscou dar esse nome pastoral da AIDS para justamente vencer o preconceito, para ter um enfrentamento dessa questão, Larissa. Francisco, para a gente finalizar, então, que mensagem você deixaria justamente para que a gente pudesse vencer esse preconceito, principalmente nesse 1º de dezembro que passou, que é esse dia que a gente marca essa luta mundial contra a AIDS, a gente sabe que é uma epidemia mundial, então as pessoas, infelizmente, ainda sofrem com muito dessa barreira do preconceito. Bom, Larissa, de fato, eu diria o seguinte, eu pesquiso esse tema na universidade, utilizo dele também como objeto de pesquisa, me interesso por ele já há seis anos, e assim, eu acredito que apesar da AIDS ainda ser uma certa representação de morte, nós podemos ressignificar algumas questões, como a morte social, a morte psicológica, a morte espiritual, a gente consegue dar conta dessa representatividade. E claro que a dimensão também da AIDS, enquanto morte é física, ainda não tem a cura, mas tem um tratamento eficaz, Então, eu digo para as pessoas, façam seu teste, não tenha medo de se descobrir soropositivo, de ser testado, faça seu teste constantemente, se você está em vulnerabilidade, se você tem uma relação afetiva um tanto conturbada, que lhe expõe a uma situação de vulnerabilidade, com essa questão, com as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, Larissa, e também ao HIV. Então, busque tratamento, busque esse diagnóstico precoce, e busque se amar, cuidar de você, para construir um futuro sem AIDS. Só assim, nós vamos poder, de fato, ter uma qualidade de vida melhor, sobretudo para os nossos jovens, que é um público que nos preocupa muito também, e é interessante para a gente, as parcerias, eu solicito aos voluntários, dia 5 de dezembro, o Dia Mundial do Voluntariado, esse nosso serviço, é um serviço que, gratuito, é um serviço, de fato, expressão da misericórdia, de Deus em nossas vidas, e a gente pede para que, claro, quem se sentir chamado, que venha até a gente, que se some ao nosso serviço, e que as outras pastorais, do contexto da Comissão, de caridade justiça e paz, também, que possamos continuar trabalhando, para que as pessoas tenham vida, e vida em dignidade. A paróquia da Santíssima Trindade, realiza neste final de semana, um retiro espiritual, com os jovens, que estão em preparação, para receber o Sacramento da Crisma. O retiro tem como tema, a Juventude Santa, e contará com momentos de música, louvor, oração, gincanas, além da distribuição de lanches aos jovens. E vamos acompanhar agora, as notícias da igreja, na região do Xingu, no Sudeste do Pará. A paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, promovem um dia especial, que marcou o encerramento, de mais uma etapa da catequese. Foi no clima de saudade, que os catequizandos se reuniram, para encerrar mais uma etapa da catequese. Depois de um ano, participando dos encontros, de todos os sábados, eles falam da importância, do que é ensinado na catequese, para o crescimento espiritual, e da saudade, nesse período de férias. Eu já aprendi várias coisas, sobre Deus, sobre Maria, e é legal fazer, porque você tem vários amigos, você aprende mais coisas, sobre Deus, Maria, tudo por tudo, sobre a Bíblia. E nesse período de encerramento, já fica com saudade? Já, muita saudade de voltar, voltar a ver meus amigas, minhas amigas. Do mesmo jeito, é a escola. Para mim, é muito bom aprender, cada dia mais sobre Deus. Aí, quando eu chego em casa, eu prego para a minha família também. E nesse encerramento, já fica com saudade? Muita. De todos, catequistas, coordenadores, de tudo. Foi o ano inteiro, dedicado à catequese, todos se empenhando. Os catequistas, na missão de ensinar, e os catequizandos, com o compromisso, de participar das aulas, e aprender. Graças a Deus, a gente só tem a agradecer, foi um ano de bênçãos, da gente estar dando para ele, o ensino do evangelho, para ele sempre caminhar, em cima do evangelho, ensinado por Jesus Cristo. Então, ensina os ensinamentos de Jesus, deixados para nós. Graças a Deus, o entusiasmo deles, são bastante, ativos, na nossa catequese. São oito turmas, ao todo, e na faixa de 150 catequizandos, e 13 catequistas, ao todo. Durante a tarde animada, os catequizandos participaram do momento de oração, a reflexão sobre o perdão, e a intimidade com Deus. Eu quero estar cheio, desse Espírito Santo, da sabedoria, da inteligência, da paciência, do amor de Deus. O momento também foi de relembrar o real sentido do Natal, o nascimento de Cristo. O paroco da Igreja Papete Socorro, trouxe uma palavra de motivação ao grupo. Falou que essa é somente uma etapa dessa caminhada, que tem como alvo, aprender mais sobre Cristo. A caminhada continua, um ano agora eles caminharam, na catequese, chegam a conhecer um pouco mais da Escritura, o pensamento de Jesus, realmente, o que é a Igreja, o que é os sacramentos, não é? Então, se aproximando, realmente, da Eucaristia, para conhecer, realmente, a sua fé. Hoje em dia, é muito importante, porque a maioria, desconhece a sua fé, não é? Realmente, é fundamental, para que a motivação cresça em nós, porque o que não se conhece, não se ama. As crianças são motivadas também a levar esse conhecimento e dessa intimidade do amar a Cristo aos seus lares. Se a gente conhece o Criador maravilhoso, não é? Realmente, esse Deus de Misericórdia, que está agora o Papa encerrou, o Ano da Misericórdia, não é? Meditava, realmente, como Deus é bom, como Deus quer que a pessoa tenha vida, a vida mais plena, Ele não quer, não veio para castigar, Ele quer que a pessoa tome consciência da sua condição, realmente, humana, a fraqueza, e se apoia em Deus, não é? Precisamos, essa firmeza em Deus, para que possamos, como Jesus disse, eu venci o mundo, e só nele vamos também vencer. Está no céu, está no mar, a ordem, traz direção, quem está, faz o pé, o mar, e falando em catequese, na comunidade de Santa Rita, as crianças viveram o tão esperado momento da primeira Eucaristia, vamos conferir. A pequena igreja acomodou fiéis que vieram celebrar a Eucaristia de jovens da comunidade. Padre Valdemar foi quem trouxe a meditação do serviço no Evangelho. Cada catequizando acendeu a vela no ciro pascal, levado a eles pelo celebrante. Eles renunciaram diante da igreja ao pecado e renovaram as promessas batismais. Vocês renunciam a tudo que causa o desunião de vocês? Eu renuncio! Para educar-vos e viver na liberdade do filho de Deus, vocês renunciam à escravidão do pecado, toda opressão? Eu renuncio! A eles o presidente da cerimônia apresentou a Eucaristia. Os catequizandos foram os primeiros a provar do banquete do Senhor, o pão e o vinho, corpo e sangue de Cristo. Uma ansiedade para esses meninos e meninas que se prepararam para esse momento tão importante na vida cristã. Teu corpo e sangue e vida e força vem nos dar. Venha o Senhor com o teu corpo caminhar. Para os pais e familiares dos catequizandos, o momento é de incentivar as crianças a seguirem nessa caminhada. Eu acredito que, com quem ele está, a participação dela é muito boa. Graças a Deus, eu fui a pessoa que conheci dentro da igreja, estudei para ser padre. Não fui padre, mas foi um pai, para mim, um pai exemplar. E para os meus netos também, estou mostrando o caminho, que trilha o caminho de Deus. Joana é uma das catequistas e fala da alegria de poder contribuir com a formação espiritual dos catequizandos. Eu sempre tive o sonho de ser catequista e cada vez que eu dou catequese, eu fico mais feliz quando eu vejo uma turma se formando, porque eu estou formando para Jesus. Então, eu fico muito feliz de ter formado não só eles, mas a minha filha também, que eu tenho o dever de cuidar, de zelar, para que eles não saiam do caminho de Deus. É sempre bom eu ser uma catequista. Hoje nós estamos felizes e a comunidade Santa Rita está em festa, porque hoje nós estamos celebrando a primeira Eucaristia de oito adolescentes, que buscam, nesse momento, se alimentar com o pão que vem de Deus, com o pão sagrado, com o pão divino, que é a Eucaristia. Isso nós ficamos muito felizes, por quê? Porque eles buscam os caminhos do Senhor, nesse mundo de hoje. E nós convidamos também as comunidades, os pais e os padrinhos, que ajudem a eles permanecerem nesta caminhada. Em Vitória do Xingu, na paróquia de Nossa Senhora, do Auxílio aos Cristãos, jovens da Pastoral da Juventude, de toda a prelazia, participaram de uma assembleia para reestruturar as atividades. Animados, os jovens das várias cidades que acompanham a prelazia do Xingu, vieram participar de mais uma assembleia para articular as programações que envolvem a juventude. E eles têm uma missão esperada, reanimar a juventude do Xingu. Enquanto que durou três dias, aconteceu na paróquia Nossa Senhora para o Auxílio dos Cristãos, em Vitória do Xingu. O evento é justamente para reerguer essa reestruturação de PJX, para a gente ter voz e vez. Coisa que está faltando. Os grupos, os municípios estão se articulando, mas está faltando esse impulso a mais de representação a nível prelazia, coisa que decaiu durante os últimos anos. Então a gente está tentando reestruturar essa coordenação a nível prelazia, justamente para ano que vem a gente sediar a assembleia, se Deus quiser, na prelazia do Xingu. Entre as atividades desenvolvidas durante a assembleia, os participantes traçaram o planejamento e o cronograma das novas ações da PJ, ações que também envolvem o social e a garantia de direitos. Todo um trabalho voltado para a vida e para a busca do jovem. Não só aquele jovem que está dentro da igreja, mas aquele jovem que está à margem da sociedade, aquele que não tem opção de cultura, de esporte, de lazer, aquele que vê as drogas como o único motivo e a única solução para viver essa juventude. Então a PJ, eu sempre digo que ela traz muito disso de certa forma acolher o jovem e tornar esse jovem um futuro cidadão de bem, presente na sociedade, cidadão de bem, que busca, como diz o outro, o bem comum na sociedade e na comunidade que está inserido. Entre os jovens estão também os religiosos que fazem assessoria pastoral da juventude. Padre Romildo vê nesses jovens o espelho da determinação. Daqui vai sair nomes que vão ajudar a articular a caminhada da juventude em toda a prelazia do Xingu. Então esse é um encontro muito importante. É um dia, três dias que nós vamos viver de reflexão, de estudo, de oração, mas também de decisão. A juventude está com esse levante, certo? Está se reerguendo, está se reestruturando, está se sentindo, de fato, protagonista da história. Isso é muito importante para todos nós que acompanhamos a juventude. Cláudio Sérgio Orilândia do Norte veio para o encontro representando o Alto Xingu. Ele fala dos desafios da juventude na sua região e da importância da unidade da juventude. A região do Alto Xingu, a PJ de lá está sentindo muito. A gente precisa mesmo de fortificar essa PJ, como você falou. A nossa proposta é realmente estreitar mais essa distância, diminuir essa distância e entrar mais em contato, até porque hoje em dia a gente tem os meios sociais que dá para facilitar bastante. Entrar mais em contato para que a gente possa aprender, absorver e também trazer os nossos problemas de lá para que a gente consiga juntar ideias e um bem comum. Os jovens vêm com a proposta de servir. Francilene é da paróquia Santo Antônio em Gurupá e enfrentou uma longa viagem para representar a juventude daquela localidade. Esse encontro é muito importante para que nós possamos retomar nossas linhas de ações, a pastoral da juventude se organizar a nível de prelazia, porque necessitamos estar organizados a nível de prelazia. Até então a gente tinha essa dificuldade de Gurupá, ficar no último lá, baixo do Xingu, de a gente ter esse contato aqui com a prelazia do Xingu, com a PJX. Agora não, a gente está realinhando nossos passos para darmos novos passos em 2017. Para quem faz parte da PJ, a expectativa é por conhecer e viver tudo que é novo e saudável para o espírito. A proposta ano que vem é sediar a Assembleia da Juventude. A Assembleia também é uma preparação para o encontro regional que acontece ano que vem em Taituba. Nessa caminhada, ainda há muita coisa a ser alinhada. Deve acontecer em Taituba. Esse encontro também já é uma preparação, porque daqui nós vamos enviar jovens para lá que devem colaborar nesse processo de construção da caminhada da juventude. E esperamos muito desse encontro regional que vai acontecer lá. Porque todas as bases da juventude devem trabalhar interligadas, seja aqui no regional, seja no nacional, num único pensamento de construção, sobretudo no cenário político em que nós vivemos, onde os direitos, sobretudo a juventude, é cesseado de certa forma. E nós precisamos definitivamente preparar os nossos jovens com os valores do evangelho, que é de transformação, libertação e justiça. O Centro de Formação Betânia recebeu o retiro dos ministros da palavra de toda a prelazia do Xingu. Foi no Centro de Formação Betânia que os ministros se encontraram no silêncio e na paz do campo para refletir e aprender mais sobre a missão que eles assumiram. O retiro espiritual foi assessorado por Padre Lucas e Irmã Terezinha. E aqui eles têm uma função muito especial de visitar os doentes, levar a comunhão, levar o conforto e também na celebração eucarística ajudar o Padre na distribuição da Eucaristia. Por exemplo, lá no Perfeito Socorro tem a igreja grande com muitas pessoas, talvez somos quatro ou cinco do estímulo da comunhão e facilita muito. Acho que é um ministério muito importante da Eucaristia e também de levar a Eucaristia aos doentes. O encontro acontece uma vez ao ano. Os ministros da Eucaristia passam por uma preparação, conformação e retiro espiritual. Toda a orientação é para que as comunidades tenham líderes que possam ministrar a Eucaristia na ausência do Padre. Na Paróquia Perfeito Socorro, hoje são cerca de onze comunidades, entre zona urbana e rural, que contam com cerca de trinta ministros que ajudam nas celebrações e nas missões sociais. Essa palavra retiro já diz tudo. A gente sai do dia a dia, do cotidiano do dia a dia, do trabalho, do estresse, e vem para esse momento maravilhoso, que é um momento de aprofundamento espiritual, para que a gente melhor exerça esse ministério, ao qual foi confiado a todos nós, ministros da Eucaristia. Fortalece o nosso espírito, a nossa vida em comunidade. Aprende mais. Aprende muito mais. A gente fica mais fortificada pelo Espírito Santo. Eu visito os doentes. Tem essa missão? Tenho. Levo a Eucaristia com muito prazer, com muita dedicação, com muito amor àquelas pessoas que eu levo. De acordo com o Padre Lucas, o tema do retiro foi a espiritualidade, compreender o que Deus deseja para cada um. Nós falamos sobre a espiritualidade do Ministério Extraordinário da Eucaristia. E a gente dizia que a espiritualidade tem aquela pessoa que se sente guiada pelo Espírito de Cristo. Osismar conta que ouviu esse chamado e não hesitou em obedecê-lo e partilhou da mudança na sua vida. Digo que para melhor. Para muito melhor. Por quê? Porque essa missão não é uma missão que foi delegada por homens. É um chamado de Deus. Porque é um chamado tão maravilhoso porque a gente está perto das pessoas que mais necessitam, que são os doentes. Quando é a questão da palavra, nós estamos nas comunidades também, levando a palavra de Deus. Mas, no caso da Eucaristia, estamos presentes. A presença de Jesus Cristo junto àqueles que mais necessitam. E nós somos o quê? Nós somos apenas pessoas ajudadoras, aquelas que estão lá para levar Cristo aos outros. Isso é muito importante na vida de qualquer pessoa. O Papa Francisco decretou que este ano passado, até do 8 de dezembro de 2015, até a festa de Cristo Rei, que foi domingo retrasado, que fosse dedicado à virtude da misericórdia. O sacerdote, os ministros, eles têm que ter um coração que é sensível às necessidades da pessoa. E este encontro tem a finalidade de dar-lhes condições, não apenas de ideia, mas também de experiência, para desempenhar bem o seu ministério. E voltamos com as notícias pastorais de Belém. Na próxima sexta-feira, dia 16, será a última grande vigília das mercês deste ano. A vigília só retornará em janeiro. Nessa edição de número 69, o tema trabalhado será Vivendo o Amor de Deus. A programação inicia às 20 horas, com o momento mariano de louvor e reza do terço. E só encerra às seis da manhã com missa. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. E lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa, enviando sugestões, reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia, através do nosso WhatsApp, o número é 9802-3444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! A gente se encontra no próximo programa. A gente se encontra no próximo programa.